E o time de futsal de Campo Mourão estreia esta noite no Campeonato Paranaense. Logo de cara, um adversário daqueles, o Guarapuava, que investiu pesado este ano. Para começar bem, o Campo Mourão conta com o apoio da torcida. A brincadeira vai ficar séria. Logo no primeiro jogo do estadual, Campo Mourão tem pela frente a equipe de Guarapuava. Nós observamos as contratações e sabemos que a equipe do Guarapuava é uma equipe muito forte a nível nacional. Então, com certeza, é um dos favoritos ao título da chave ouro deste ano de 2014. E a nossa equipe sabe muito bem o que vai enfrentar. Uma grande equipe, com grandes jogadores. Porém, dentro de casa, nós temos que fazer valer o mando. Por aqui, também tiveram contratações. Foram seis no total. Guilherme estava atuando no futsal paulista e não vê a hora de estrear com a camisa nova. Mesmo aí, disputando algumas edições, o Paranaense sempre tem ansiedade no primeiro jogo. Para enfrentar a maratona de jogos do estadual, Campo Mourão fez dois amistosos contra adversários que vai enfrentar pela chave ouro. O Moarama e Cascavel. Os resultados não foram nada bons. Duas goleadas. Mas, para eles, até que serviram para alguma coisa. Isso foi válido para a gente buscar esses nossos trozamentos, conhecer melhor e corrigir onde a gente errou mais nos dois jogos. Depois de um mês de preparação, eles só pensam em vitória. Bom, boa sorte para o time. O jogo começa às 8 da noite, no ginásio Walter Neide Oliveira, no Lar Paraná, em Campo Mourão. Os ingressos custam 10 reais. Os ingressos custam 10 reais. Os ingressos custam 10 reais. Os ingressos custam 11 reais.